O que foi que eu vou fazer? Eu vou fazer atrasar o ataque. Outra banca de fundo. O que foi que eu vou fazer? O que foi que eu vou fazer? Outra banca de fundo. O que foi que eu vou fazer? Outra banca de fundo. Calma, time. Coqueiro, coqueiro. Ok. Deixa eles virem, deixa eles virem. Posso passar agora a costa da... Irram, tô já não. A varanda é minha. A varanda é minha. Olha a forma que você viu. Fica a varanda, amarelo. Ah, não morreu, velho. Tá no meio emmiado. Tem varanda ainda. Não morreu, caralho. Acho que agora eu acertei. A varanda. Peguei. Tira a cara, tira a cara, velho. O C4 é nossa, a varanda. Fica a passagem, calma, calma. Meio, 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 meio. Olha a fundo, olha a fundo, olha a fundo, verde. Acabou o smoke agora. Pegaram o C4. E aí, olha a F2. Fica a cara, mano. Abre a cara, mano. É a F2. É a F2. É a F2. É a F2. O que é que a F2? É a F2. É a F2. Você morreu, cala a boca, toma na porra Eu já mutei, mano Não sei, não sei Defusa, defusa Nice Eu amo muito, mano Vou jogar pela informação, vocês jogaram muito, vamo, vamo Os caras Faz um drop aí, alguém, por favor Eu tenho, eu tenho Eu roubei, hein Azul, vai a lá, mano Nada, ó, nada Nada, nada Pode ser Incendiary Coin a grenade Clashback Incendiary Cai de cima Não precisa avançar, rapaz Achagou de baranda Baranda Coloque ele vertido Ó, larguei B, tá Queimou, baranda? Ah, fechou Eu que queimei Olha a meila, né? Se não deixa eu vou... Fechado o meio Fechado o meio 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 Granada Com você Passou Pode tirar Mais Mais um meio Baranda subindo Ah, baranda de alp, mano Tava cravado Ele tá cravado o meio Debrouco 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 Bom 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 O azul tá corre, rapaziada Só não morre Tá na B1 E eu no bom Deixa que eu olhe aqui a passagem Avança, avança Pegar o bombe azul Vai no chão Nice É 4 É o que tava Mais um PP Nice demais Dá pausar rapidão Ponto P, ponto P, valeu O CS não tá encaixando A tela do computador tá A tela do CS não tá encaixando A tela do CS não tá encaixando Mais um NES Com setor Digo Nome Não Não cartoons Cabe Digo Trim Vai B, vai B, tá respaw aí. Só, só... Pega informação, não vi cheirão. Vamos ver vocês lá avançar. Pegou esse, ó. Pegou esse foro. Já viu o que tem aqui. Eu tenho uma banca, mano. Ele dói a meio. Vai B, vai B, vai B. Ó, limpa o bolo. Vai B, vai B, vai B. Vamos verão. Vão virar um. Vão virar um. Vão virar um. Último meio, último meio. Paralheias. Último era eu, né? Último era eu, né? Hum... Tchau. Tchau. Passa ali, rapaziada. Passa ali, passa ali. Já vai, já tá tudo... Boa. Ah, meio, meio, meio. Pega essa 4 na espécie. Tem meio, tem meio. Coqueiro, coqueiro. Ai! Falei coqueiro, viado. Dá pra ganhar, velho. Dá, mano. Só não tá escutando aí. Falei coqueiro. O cara passou pulando na frente do cara. Mas quando tu falou, eu tava no ar. Desculpa. Tava não. Desculpa, mas não tá. Vai bater fundo aí. Tomei uma. Tomei uma. Jovem junto. É isso aí. Eu vou lighten isso. Tomei uma. Tomei. Tomei. Amém. O que você tem! Acabou o horário da casa e do quebrou? Um pouco por aqui não conseguiu. Pela terceira na cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá sim. Vou lá para o lado. Ah, vai se foder. 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 Bombe! 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 Boa! É um AWP! Boa só o AWP agora É, era CT AWP também, AWP Ta aqui, ta aqui Subiu o barato Minha arrasta ganhou Confira que o carro tem ele lá That's a big no Let's go Dober Acho que não consegui entrar Olha o flashfage Não pode tá rushando, viu Meio Vem, vem, vem Vem... CT, CT ta vindo CT ta vindo Tá boa Ah, eu tenho um. Eu peguei um. Eu peguei um. Eu peguei um. Eu peguei mais um. O outro tava com a base CT. Vamos deixar esse lugar em fogo. Eu peguei um. Lembraram. Acho que era a época deles. Também acho. Bora marcar. Tem outro uma amarela. Agora o 49 é bom. Cuidado. Um. 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 A gente tem dinheiro agora Tem arma no chão aí mano Só que você tem placa amarela Fugiu tem, vai, vai, vai Não Tem dois alps, um CT e um lá em cima do bomb Estão tentando ver mano Fugiu 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 Obra velho, cadê? Ah, isso é smoke então Meu Deus Ele tá no smoke Fugiu 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 Vou tentar abrir B Fugiu 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 A CIDADE NO BRASIL Tem ALP lá Passa a varanda então, mano. Tem ALP lá, tá? No meio No caminhão Boa, matou, matou, matou Cuidado do fundo, velho Peguei varanda, pegou, pegou varanda Passou o fundo, avançou o fundo Peguei o fundo Peguei o meio também Não sei se é o da rata Vamos lá, vamos lá, vamos lá Logra junto, tá treinado Olha a carta pra mim Pode ser o da rata Só plantar Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada E o que vai dar? O que vai dar? Não vai dar? Não vai dar? Não vai dar? Não vai dar para a bomba Quer ir no fundo na trade? Perdi respawn, mano. Cuidado. Vou bagar pra você, tá? Cuidado a avançar, hein? Boa. Pós-mocô, tá? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou te dar uma up lá, mano. Não sei, mano. Eu vou te dar uma up lá, mano. Tem mais uns dois de up, velho. Os caras estão fazendo up full, quase. Eu acho que as... Boa. Tá aaz... Vai sem medo, confia. Cuidado porra. Mata ele, mata ele. Tá fake, tá esperando que eu já vim. É o mínimo que dá pra fazer um empate. Dá pra ganhar, né? É o mínimo que dá pra ganhar. Move it, move it! Ah é, pode ser. Vou acertar. Dez e dez. Dois pro meio, tem dois pro meio. Pode ter aí, azul. Cuidado. Ah, tá na merda, tá na merda. Tá no bunker ali, tá com vinte de vida ali. Caralho. Dei cento e seis de dano nele. Salve o colete, viado. Aham. Deu gas, deu gas. Joga a granada lá. Tá na rampa. CT. EG. Peguei dois CT, um é da B, um é da B, um é da B, um é da B. Tão dezesseis de dano nele. Calma. Tinha uma rampa. Cidada tá miada. Tem um na rampa, esse pá. Tem que pegar o outro. É um B e uma. Tá gravado, filho da puta. Ruim. Malucu ruim. Malucu ruim. ckenor, caralho. T Risk. E aí, vamos a ver. Peri. Tá level 5! Calma aí que eu vou adicionar. Mais de ponto EXE, vai se fuder. Aí eu vou te dar o... Vou botar o link do Discord aí, vagabundo. Já foi de novo. Link do Discord, esqueci como é que tira essa porra. Convidar pessoas... Pra te subir? Não entendi. Tá usando o Linux? Linux? O Linux? Tch 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 tch... Tchau. e não entrei ainda viário o que houve? guardando a liberação do servidor todos os nossos servidores estão lotados o pai de credo está usando o linux interessante e como é que está a faculdade? e como é que está a faculdade? aonde é filho? e ai garotinho? Esquece, homem, tá estourado Tá ligado Faz live de 10, mano Faz live de 10, né, que eu preciso te dar o meu sub Ah, já é, mano, tá ligado Oi? De 10, ele aparece de novo Ah, faz crer Eu dei pra aquela menina, mano, que jogou com a gente também Kayseri Faz crer Ela nem sabia que ela fazia live, pô Ela faz, pô Ela tem uma Um bagulho de célula, tá ligado Da igreja dela lá Aí eu passei pro quarto também Aí eu subi pra ela no início desse mês Agora eu te dou o seu Tu não joga M&M, não? Pô, no Linux eu só consigo jogar M&M, nessa merda Ah, tá, pela Steam É, porque o AGC não tem suporte pra Linux Tipo, point shit, tá ligado Eu jogo M&M, pô Então, quando você for jogar Só dá pra jogar agora e final de semana Vou passar umas perrengagens aí, mas Arranjei um estágio, tá ligado? Da faculdade Já desenrolou o estágio? Já, pra poder ajudar a pagar a faculdade Aí sim É, correr atrás Quanto horas tu vai fazer esse estágio? É remunerado? É remunerado É pouco agora, mas quando eu for efetivado pra empresa Eu ganho cinco vezes mais Aí eu fico seis meses ganhando 500 Depois eu fico incubado, sabe? Como é que é, picotor? Eu? Eu fico seis meses ganhando 500 Aí depois eu vou pra interno da própria empresa, tá ligado? Ah, sim Já fica contratado, já é contratado Exatamente Aí vale a pena, entendeu? Pode crer Mas aí, como é que tu fez pra conseguir o estágio? A própria faculdade já tinha encaminhado? É porque essa empresa, DMS Convênio Ela tem parceria com a universidade Porque, né, ele não são bom Molde obra barata Lógico Quem não vai querer, ele é baratinho, pá Tu tá estudando o que, mano? Oi? Tu tá estudando o que de tecnologia? Cara, eu parei no Assembly Assembly? Caramba, meu amor, tu tá estudando o Assembly, mano? Tu tá doido, filho Hã? Tu tá estudando o Assembly? Eu parei no Assembly Deu um tempo agora Ué, eu tenho que ser mega-dente Ela é compilada, né? É Doííssimo É foda de entender, meu amor Me pica a linguagem Mas tu tá fazendo mais pro hobby, né? Tipo, de querer aprender pra... Sim Então Eu tô mais falando por necessidade Não, necessidade também, né, viado? Se eu tivesse... Se eu tivesse enganjado Igual tu enganjou aí Talvez eu já tinha até feito o curso todo Conseguido o diploma e o caralho Tu fez qual curso? Porque eu tô querendo pegar um curso, tá ligado? Pra formar diploma Eu fiz do programador BR Ele é maneiro pra caramba Eu vou te... Não sei se tu tá ligado Não, acho que tem que falar em live não, tem Se tu tá em live, né? Mas o que eu vou te falando? Não, pode falar É, tem um... Tem um pouquinho no Telegram Que pega todas as coisas de graça E joga lá É mesmo? O problema é que você não tem diploma Tipo, mas você tem conhecimento, tá ligado? Aham Você não consegue nem o certificado Mas pra quem quer aprender É tudo de graça Tem tudo de graça É, mas... Mas o fato... O fato de tu conseguir o curso já é boba, caralho Não, então... Então, eu passei na... 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 Sei lá, na empresa lá Eles usam o Django Que é um framework de paz Tá ligado? Aí é... É um framework pra... Sabe? Porque faz... Não tem nada pra... Hoje eu fico aí, meu Pô, mano Aham Eu fiz lá... Não tem informação nenhuma Mas, tipo... Na prova lá eu passei, tá ligado? Porque eles fazem uma prova Eu consegui passar É, tu pegando o curso de graça Foda que tu vai ter o diploma, né? Sem que pagar Não, é... Mas você não tá ligado O que eu arrumei, filho? Ah... Você pode também, mano Vale a pena pra caramba Tá ligado, Harvard? Aham Ela tem um curso gratuito, tá ligado? O CS50, tu conhece? CS50? Aham, CS50 Depois pesquisa Ele é a distância E ele foi trazido de ano Pra português Já legendado É... Eu passei lá no negócio do curseira Que é de graça Acho que todo início de ano tem Ou início e meio Alguma coisa assim E... Consegui Lá vai, galera Agora eu tô estudando pra... Pegar um diploma do curso de introdução A gente tem que fazer as minhas Maneiro pra caraca, mano Aí só paga o diploma, tá ligado? E aprova Ah, aí sim Então, vale a pena, pô Vale mesmo Pô, fica grandão Deixa eu me errar Fica grandão Vai chegar, meu Vou lançar aí Tua formação, Harvard Ah, tá ligado, né? Que que tu faz, seu programador de Harvard? Que brabo Que brabo Não faz nem entrevista pra entrar na Apple, filho Já vai direto Não, já vai direto Aqui, sabe quem tá contratando muita gente pra fazer stage? É a IBM, tá ligado? Aham Eu tava vendo Eu tava vendo no LinkedIn Ah, eles contratam todo dia Todo dia Mano, dá muito dinheiro, cara Dá muito dinheiro, cara O Nubank também contrata todo dia, viado E que tu, tu, tu que imagina mais que eu O Nubank é confiável, mano Eu tô precisando criar uma conta Só que eu tenho medo, tá ligado? De criar Tipo, você já, você já usou o Nubank? Ou você usa, não sei Já, só que, tipo, é padrão É um pouco padrão Não tem perigo, não, né? Mas tu quer o quê? Pra cartão de crédito? É Porque, tipo, eu não tenho nada, tá ligado? É padrão, o Nubank É padrão Que aí eu vou usando devagarinho e vai desbloqueando o saldo, né? Isso Mas assim, o Nubank é mais chato pra eu ter desbloqueando Sabe qual é a meta? É... Tu fazer... O Nubank E faz um Santander também Santander explode no limite, viado O duro é que aqui não tem Santander na minha cidade, pô Eu moro no meu interior Que isso? Eu moro no meu interior Mas aqui tem... Mas aqui tem... Bradesco, Itaú e Carlos Não tem Santander na tua cidade Não Caralho Agora eu tenho vontade de crédito, mano Isso só porque a universidade trouxe, tá ligado? Caralho Aqui tinha um Sambuay Fecharam o Sambuay porque não tinha gente Não tinha gente nem pra trabalhar, fala Caralho louco, tá? Caralho Não tinha gente nem pra trabalhar na parada, você é louco Aqui só tem como trabalhar on-off, trabalhar produtividade Tá no janelão Puta merda Outro Vem Vectoria Outro Vem Vou ter que fazer uma caridade com o amigo Tem que dropar mais skin pra tu Que não aguento mais olhar essa live sem skin Eu não tenho skin nenhuma mesmo Então Quer uma out? Pra quê? Não, eu vendo, cara Eu vendo tudo Ah não, aí não A Isshin me deu 130 reais Você acredita? Dropei a caixa no dia que ela lançou Planta, planta, planta Planta, planta Caralho, mercado Mercado tapete Eu não lembro pra skin não, porra Eu vendi tudo que eu tinha Todas as armas, todas as caixas Vendo tudo Tô falando, é pelo lado de mim Hoje tu ganhou 800 conto, sei lá 900 Deu, deu Não, não deu isso tudo não Não, acho que deu 700 e... 700 conto de tudo que eu vendi Caixa Mano, isso não é isso tudo, tá maluto? 700 conto é 10 meses do meu trabalho, pô Foda O foda é que tu não pode sacar, né, véi É, quem disse, pô Sabe o que que eu faço? Sabe o que que eu faço? Quando eu quero ganhar dinheiro na Isshin? Sacar da Isshin? Não tem como sacar da Isshin não, cara Não, mas tem como tu fazer macete, cara Tu vai sacar uns 700, mas tu consegue sacar 500 E comprovar tudo de 700 Que seja fácil de vender uma faca, alguma coisa assim E vende em grupo de Facebook, mano Pra cara que, tipo, compra e vende de skin, tá ligado? Aham Ah, mas aí é foda, né? Tu vai na confiança Não é? Mas aí tu tem que pegar um cara que é confiável, eu também Aí que é foda, né? Tu tá trabalhando valor alto Pô, mas eu já consegui 300 conto assim, mano Não sei se conheço Areia Não Ela valia uns 300 conto Eu fiz isso Pode crer Que patente que tu tá no CS? Ah, mano, eu tô... Eu tô baixo Eu comecei a jogar esse mesmo, tô de novo Tava 3 meses Ah, pode crer Eu paguei a 2 Tá bom, melhor que eu Mas eu... Eu... Eu não queria ter pego a G2 não Só que eu ganhei a minha partida Eu caí, eu peguei uma partida de alta pra caralho Mas eu vou cair, eu vou cair Eu tô AK Tá AK? AK2 Ih, isso não é nada, filho Já já tu sobe Um dia tu já fica águia, coi Um dia tu já fica águia, filho Pô, eu tô agarrado na AK2 Já tem um tempo, viado Mas é porque tu tá jogando solo, não tá? Ou não? Não, de vez em quando eu jogo com os moleques também Só que... É igual hoje Eu joguei... Devo ter ganhado umas 7, 8, 9 partidas Sei lá, porque os moleques não subiram, né? Mas... Mas sabe o que que é? Apontuação Não... O AK é muito duro, cara O AK é a patente mais dura do CS, mano Mano... Eu... Quando eu fiquei... Sete meses no AK Pra... E depois quando eu fiquei no águia Tipo assim, pra passar dois xerife com águia Foi... Uma semana, cara Foi muito rápido O AK é a patente mais... Difícil do CS É muito smurf É muito smurf Tem mais L É L, é L, é L, é L Ah, foda É muito smurf Caralho, não matei ninguém até agora Duro, duro Caralho Pô, mas você pegou um time level mais alto... Muito mais alto que o de vocês, pô Eu tô level 4, peguei 9, 5, 7... Então, mas... Ah, mas isso aí é barato, porra Eu comecei a jogar GC ontem Isso é barato ainda Eu era level 16, 17 na GC Não, então Mas então Não é, filho Ficou sem jogar, mano É duro Não, eu fiquei sem jogar GC uma eternidade Então, é duro, é duro Mas eu tô falando, ó Tem uns caras level 14 times lá Não tem? 10 Tem 14, 10, 10 9, 9 São uns caras aqui mais cagatados Cabecinha vai vim Ct, ct, ct Pô, aí é duro, hein Ficar se matando Porra Telefone Bolts, né? Bolts, né? Caraca, cara, nossa, o jogo Vocês perderam? Perdemos o round ainda Vai 5x2, hein É É duro Foi duro esse Tu vê Foi duro, eu tô falando, mano Foda Level 10 Level 10 Da surge level 21 Cut Essa é a GC, mano O cara joga muito, cara Hoje é o dia do 7x1 Tu viu Tu tá ligado o cenário do CS? Tem acompanhado ou não? Mais ou menos, porra Como sei? Tu viu a MBR metendo Botando a nave pra mamar A nave pra mamar Subiu Tem uma jungle Tem uma jungle Corre pra B, mano Corre pra B, corre pra B Tem dois lá O Roxo já tá dominando Tá dominado mesmo Só vai de faca na mão, galera Faca na mão Mercado é mercado nosso Pode vir alien Tão entrou pro tapete Tão entrou pro tapete Bomba foi plantada CT Boa Puta registradora Avança Com L Fica assim, fica assim Porra Porra, não matei nenhum, viado Até agora Não é possível Nossa Tu tá nervoso O que? Tu tá nervoso Tô não, pô Vai tá na costa Fica nervoso Tipo nada, pô Aí que é mais gostoso de jogar, pô Na pressão Fica um problema Aí não tem cajado pra ser o mago Não tem cajado Isso só se garante no mago Fica Começa os HE, pô Que é mais próximo da magia O molotão Tem cajado é foda Aí o 7 é um inevitável É um inevitável Tá ligado, né Aí, mano Eu tenho que tomar um banque Daqui a pouquinho Que tá lá no estágio Vai lá Vou ver se eu broto É, faz live dentro aí No final de semana Eu broto aí pra jogar, mano Tamo junto Show de bala Valeu Valeu Valeu, um abraço Fica com Deus Valeu Tô dentro do Moscou Vai dar cara aí Pro jungle 1 Não tem ninguém na liga Mostrou Que bom Tô no chão Vitor Ah Na jump Vitor Rato Ah Ah Rato Rato Bicho, a certeza Feidou Agora ta ai, mas o moto ta arrumando a mão, pelo amor de deus Nossa, só morto Nossa, só morto Tem uma arma ai? Não, peguei já, obrigado Valeu Vai pro outro cara, não precisa não É Vai pro outro boiado Vou por outro boiado E ele vai acordar cedo e amanhã vai fazer o que? Eu vou mano Psss Vai se fuder mano Vou pegar um flashback Vem Quer um joelho? Tem um Boats, em cima de Boats la, cara ? ? ? ? ? ? . . . O que é isso, cara? Mano, não pode tirar esse bote. Não vai, não vai. O que é que tá indo? O que é que tá indo? Alguém a gente tá perdendo. Alguém vai ficar difícil. Caralho, vou tentar beitar aqui. O que o cara vai beitar sozinho? Me explica. Matou o bolo. 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 Boa. 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 Deixa passar agora. Vai tomar daí. Tá buscando esse E4 ainda. Clá no bônus. Dá até pronto. É isso. O equipário. Noção, né? Não dei um tiro. Vai agora, vocês aí. Vamos ver se caiu bait e eu dou vida. Chama atenção aí. Tá bom. Que lindo o tiro é esse, mano. A própria palavra. Ah, cara. Que lindo. Bate o B, mano. Pra esquerda ele é o amarelo. Ele viu uma bomba. Meu quadradinho. Tem um L e tem um B. Vamos entrar. Um L e um... Eu estou atrapalhando a bomba. Eu estou atrapalhando a bomba. Mochão. Boa, ficou um. O armado foi atrapalhado. Molotov. Voltov! Deu a janela, ó. Vai se f***, mano. É impossível. Tá perto aí. Granada! Tô morto. Tô indo. Calma aí. Segura, segura, segura. O que está fazendo? Ele tava em 40 segundos. Ele tava no mundo da Disney. Tinha até matado dois pelas costas, então. Eu acho que tem dois janelas, esses. Tão de costas, ó. Tão de costas, ó. Tem uma costa que eu tava na... Você deu, você deu as costas, você deu as costas. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O que era isso? Ah, vou dormir. Desiste jogar por hoje. Perdi duas. Eu não mato. Não vou ganhar não. Não ganha não, viagem. Nossa. Nem vou fazer mais. Eu mato. É hora de sair, filhão. Isso é hora de sair. Essa é hora de sair. Quando tu não começa a matar mais, é hora de sair. Ganhei todas praticamente hoje. Devo ter perdido umas duas das 15 partidas que eu joguei. Até agora nem. Eu era o primeiro do mapa, agora eu estou em último. Isso é um sinal, filho. São os deuses me avisando para eu dormir. Agora bota uma manopla aqui e um cajado de fogo para tu ver o que acontece. Olha só, viado. Olha só, viado. Muito viado. É hora de dormir. É hora. Vou deixar até ter fechado essa porra aqui. Eu levei o soco. Meu Deus. Eita. Caralho. Tirei o 15. Olha só, moleque. Olha. Olha, olha o tao p compreh Recht. Eu vou recortar uma perna. Manopla cajada. Acho que saiu alguma coisa da parada do Void lá. Manopla do Void. Mas não acho que é bem isso não. Peguei-se. Eu não vou em uma camada venta aqui. A aliança domina o nosso servidor. Rato tem 3, 2. 6. Toma! Toma! Ai caralho! Toma! 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 ... Na cimitava o lixo. O moloco, ele bateu 3, ele matei 5 e 5 e 7. Olha o outro time. Se inscreva no canal. 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 Ah, eu queria dar 5K, porra. Do nada. Ah, eu tomei. Cinco candangos vendo a minha live. Logo agora que tá acabando. Deixa eu ver quem é. Agora é a porra da madeira. Jesus. Jesus. Jesus, velho. MP, foda-se. Tomei. Foda-se. Acabou. Chega por hoje. Chega por hoje. Tomei. Tomei.